Obrigada, branco realizar Sua vida feliz vai se tornar algo desprezível O rei chegou em Tóquio para matar o invencível Tem jicu, tem jicu, tem jicu, tem jicu Mas que a sua nova era vai acabar Cada um, cada um, cada um, cada um Se você ama eu vou matar Se eu não puder ter alguém Você também não vai ter Só se eu te deixarei O que vai desejar morrer Se você deixou o direito Não te usa de exemplo matando você na frente de todos Mas tem algo errado É como se alguém segurasse nos socos Não vou voltar atrás O amigo da vizinhança Não sou mais Eu prometo continuar O leito do que deixou Mas pra isso melhorar Tenho que ser superior Homem-Aranha é um superior Eu não Acredito a buta e como foi capaz Vai usar Crianças pra cumprir os seus ideais Que parado cê não vai voar Até me explicar o que tá na sua frente Muitas crianças vieram lá se machucar Pelo seu plano Pelo seu plano doente Mas uma ameaça que agora sumiu Por que cê liga se esse verme se feriu? Será que cê não vê? Que ele usava criança inocente pros seus atos? Então não, eu não me posso Se eu tiver exagerado Tchau, tchau, tchau E aí